O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai jogar pra ele? Ah, bebê! Aprendeu, hein? Agora me quebrou tudo! Agora me quebrou, pô! Aprendeu! E aí finalmente, não pode tomar mil balões aí rapaz, não aprendeu, não aprendeu. Vai nadinha, vai nadinha, vai nadinha o jogo, vai! Vai, pega! O que aconteceu? 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 Não tô lendo! Não tô lendo! Deixa ela pegar o outro! Vai, vai! Vai Luísa, pega! Tem que ir embora de novo! Tem que ir embora! Tem que ir embora da frente, gente! Tem que ir embora! Eu acredito! Lá me prendeu! Tem que ir embora limpa tudo. Tem toda vossa deixa lá... Tem que ir embora! Tem que ir embora. Bate uma bola em você. 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 Bate uma bola em você.